Gente, isso aqui é um burano de cambão. Ei, pessoal, estamos aqui. Caatinga, roça. Aqui, arate com zero, arate com zero, arate com zero. Parece um vaso, duas pedras de um lado e de outro. Aqui é uma cabeça de frado, só que uma cabeça virou quatro. Estamos aqui com o dog. Oh, meu Deus, que bonitão. Meu pai, tô com saudades do sertão Das veredas, dos caminhos, do canto, do cantão Meu pai, tô com saudades da arueira Do arate com um rachado no chão Na velha capoeira Tô com saudade Das meninas varrendo o terreiro Gente, isso aqui é um burano de cambão. É obra de arte. Aquela bolinha, com faca, com tudo. Aqui parece um animal, né? Um olho, orelhas, um chifre aqui, uma boca aqui, ó. Que animal será esse? O forno aqui, ó. Muito doido. Essa é a coisa da Caatinga. Essa é a alma da Caatinga, ó. Aqui parece a queixada. É um animal. Olha a samburana aqui. Já tá, o cupim derrubou. O vento, né? O vento que tombou. É isso aí. Aqui é Caatinga. Sempre Caatinga de fundo. Caatingueira e Pau de Rato. Pau de Rato e Caatingueira é a mesma coisa. Natural, preservada. Porque tem quase todas as espécies. Macambira, frade, malvarisco que serve pra garganta. Aqui, ó. Essa fita aqui. Qualquer uma aqui. Pega até disso. Que delicioso aqui, ó. Vira essa fita. Tá com a garganta doendo? Muito doendo? Você pega a marra aqui, ó. Aí esse sumozinho aqui desinfecciona. Nunca tomei outro chá pra garganta. Ou você pega e amarra, ou você pega essa fita. na água da cabaça e um cachorro ao meu redor. Fica umzinha. Fica murchá. Tá pensando que essa fita aqui é fraca? Não é não. Ó. Não quebra não. Né? Eu gosto de levar. Fazer um chazinho. O que mais tem é uma varisca aqui. Agora tem um negócio aqui que o povo fala carqueijo, carqueijo nas casas vendem lá em São Paulo. Carqueijo é esse aqui, ó. Carqueijo da caatinga. É esse aqui, ó. É medicinal puro. Você pensa que o negócio vai morto, morreu. Ó. Isso aqui é fazer chá. Você arranca a raiz, pega um pouco de raiz e faz chá. Você aforou um monte de doença. Entendeu? É isso, a caatinga. Eu conheço a caatinga aqui as coisas menorzinhas que tem da caatinga. Minúscula. Tem esses detalhes aqui. Olha, tudo isso que eu falei tem aqui, mas vai ir. Tudo em outro lugar. Tá vendo? Eita, nossa. Saúde. Cuidado, não cobre, hein? Vem. Vai pra uma zepada. Vai pra uma zepada aqui. Com pau de colher, ó. Quebrado. Alguém deixou o negócio emarrado. Olha aí, ó. Os papagaio vêm aqui fazer a festa. Comer essa fruta aqui. Quer ver? Olha uma frutinha. Ah, aqui tem uma esperta, ó. Essa frutinha aqui o papagaio come. Ela fica vermelha. Chama pau de colher. Como diz o Janjão? E tem pau de colher, quebra facão e quixabeira. Tem calumbi, barão e catingueira. Se não acredita, se quiser que venha ver. Tem buru, subra, tom rama sem chover. E tem pau de colher. Aqui, ó. Totó de mancambira. Totó de mancambira é comestível. A mancambira é comestível. Se você pegar aqui, quebrar ela, pode comer embaixo. Uma bromelha. O gado come, nós come, nós somos humanos. Ó. Se os vegetarianos descobrirem que isso aqui é nutritivo, ó. Isso aqui, você come. Posso pegar um? Vou pedir licença aqui para a mancambira. Eu vou quebrar. Já? Pera aí. Eu estou sem a ferramenta. Então, vocês aqui, você quebra, descasca e come. É bom demais, nutritivo. Tô com a mão fina. Eu não quero quebrar, bater com a pedra. Olha aí, ó. Madacaru. Não. Chique-chique junto com a mancambira. Agora que nós estamos aqui no inverno, está tudo omburano de cambão. Está tudo caído, né? Mas, daqui uns meses começa a florescer. Começa a aparecer se vestir de verde, como eu falo. Aqui um pé de arueira. Olha, o arueira é da catinga original. Está vendo? Também está caindo a folha. Os bichos comem essa folha. Olha o tanto de ninho que tem lá. que é o casaco de couro. Ele faz na arueira também. Um, dois, três. E aqui é uma arueira original. está vendo? É aquela música minha quando eu falo para o ar na arueira. Ele faz lá no alto. Olha essa arueira aqui no tronco. Uma beleza, né? E aqui estamos indo aqui para o um tanque. Uma tanque de vovô. Hoje o tempo está nublado. Aqui é um andacaru, um barato conzeiro. Hoje está nublado. Aqui está muito bom para andar na catinga. Porque aqui é 35 graus na sombra. Mas hoje está bom. Está a andar. Não tem aquele céu azul como é na catinga de normal. Fala a verdade. Não parece que alguém plantou aqui. Está vendo? Isso aqui faz plane. Isso aqui arranca a cabecinha e bota na cangaia para a cangaia planear. Cabeça de frade para a cangaia planear. Tata de gás, atata de óleo e odixada. Cabeça de frade para a cangaia planear. Quer saber andé o inferno nordestino seu menino é no monturo da morada. Fica nas costas do terreiro perto do chiqueiro longe da maiada. Fica nas costas do terreiro perto do chiqueiro longe da maiada. Fica nas costas não 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 Legenda Adriana Zanotto